O governo Lula admite que terá muita dificuldade de encerrar o PERSI, que é o programa de retomada emergencial do setor de eventos que foi criado em 2020 durante a pandemia. Um dos motivos é o caráter suprapartidário que o programa adquiriu na Câmara quando foi concebido. Na justificativa para a criação do projeto, um dos argumentos foi a saúde mental dos empresários e trabalhadores da área de eventos e para diversos parlamentares as condições que levaram a esse quadro dramático ainda não estão totalmente sanadas. Mesmo depois do fim da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19. A gente já debateu essa questão do PERSI aqui e isso foi colocado por vocês, né? Que é o fato de ser muito difícil você ter uma proposta aprovada na Câmara que promete entregar durante um tempo algo para essas pessoas e de repente o governo, por questões relacionadas à arrecadação, diz, olha, a gente vai ter que parar por aqui, né, Alangani? É, exatamente. Não faz o menor sentido, até porque quando foi feito o programa, eles já planejaram mais anos, né, após a pandemia, acreditando que a recuperação não seria tão rápida em um ou dois anos. Então, o argumento de que há desvio e de que há fraude, ele não se sustenta. Seria o mesmo aqui, Evandro, de eu falar, olha, vamos acabar com a Previdência porque há desvios no INSS. Isso não faz o menor sentido. A fraude, ela tem que ser combatida sempre. Em todos os programas de subsídios, em todos os programas sociais, ocorre fraude e você tem que combater. Você não pode acabar com o programa porque existe a fraude. Agora, o que é muito importante é que se cumpra o acordo estabelecido, tanto por uma questão contratual, jurídica, de responsabilidade jurídica, não causar essa insegurança jurídica, e também porque, nesse planejamento, o setor precisa desse dinheiro até essa data. Agora, depois dessa data, aí eu vou ser o primeiro a falar, opa, peraí, sem pedalada, sem prorrogar prazo, porque senão aí eu vou concordar com o Piperno, o subsídio vai virar permanente, como a gente já viu em outros setores aqui no Brasil. Fala, Piperno. Então, o aí que tem o negócio, pra mim, eu sempre achei que era uma batalha perdida, mas, pelo menos, agora o governo tem que começar a brigar pra que o programa não tenha prorrogações como aconteceu com a desoneração. Esse tinha prazo, a desoneração também. Lá atrás, o prazo foi esticado e vai ser de novo a de eterno, da mesma forma que esse ainda está na sua vigência. Então, o governo não pode reclamar disso. Agora, o governo tem que atuar, pra que quando chegar a data limite, falar, bom, acabou. E não vai ser fácil isso. Até porque é óbvio que o programa acaba beneficiando muita gente e esses privilégios, de alguma forma, eles vão ser incorporados aí à rotina de cada empresa. Fala, Gustavo Segret. Quando você junta o Perse e a Lei Rouanet, você está tendo renúncia fiscal, para explicar a nossa audiência. Não é que o governo está pagando, é que tem empresas que renunciam ao pagamento, ou seja, o Estado Federal renuncia à arrecadação dessas empresas para ajuda de contribuições culturais. De fato, me parece interessante, mas a grande maioria das empresas que estão pegando dinheiro, ou grande parte das empresas que pegam dinheiro, por exemplo, da Lei Rouanet, são muitos artistas que não precisam da Lei Rouanet e que poderiam ser destinados para aqueles que estão começando, ou aqueles que não têm tanta divulgação ou tanta fama como para essa arrecadação ou renúncia fiscal. A minha pergunta é, por que não é feito de repente, já que o Perse vai continuar, e eu defendo à medida que, se está estabelecida na regra, tem que ir até o final e depois, provavelmente, o governo terá que negociar, como muito bem mencionou o Piperno, para que não continue. Mas que tenha, por exemplo, um aporte daquele que recebe dinheiros de renúncia fiscal de devolver à sociedade, sobretudo a lugares carentes, de fazer algumas funções daquilo que está pleiteando, sem cobrar ingresso. Então, seria uma maneira também de devolver àquele que não está contribuindo, porque não tem recursos para isso, que ele tenha a possibilidade de assistir a algum evento cultural que pela sua renda não consegue e que está sendo financiado pela renúncia fiscal do Estado. Fala, Luiz Felipe Dado. Só acrescentar duas coisas. É isso aí. Acordo precisa ser cumprido. Não dá para um acordo que foi feito para durar cinco anos, vai durar três, porque o governo precisa de caixa. Não, precisa cumprir acordo. Segundo ponto, não pode renovar, como bem disse a Langane e Piperno aqui, porque é isso mesmo. E terceiro, o que bem disse o segredo. Isso precisa vir de alguma forma de retorno social. E não acho que é só show de graça. Pode ser uma coisa, eu estou justificando quantos empregos eu estou criando para produzir esse evento. Eu estou mostrando quanto eu venho financiando fornecedores para poder fazer o meu evento. Tem mil maneiras. E, de novo, é transparência na utilização do recurso público. Isso é bom para as empresas, é bom para o governo, e é bom para aqueles que aprovaram o pacote para saber efetivamente como é que o dinheiro da renúncia está sendo gasto. Agora, Luiz Felipe Dávila, você mencionou, né? Ah, não tem que ficar acabando com o benefício que foi prometido até tal data. E nem renová-lo também depois que ele acabar. Então, por que você entende que o governo fez essa tempestade nesse copo d'água sabendo que haveria uma dificuldade de você mudar ou de você adiar, né? Cancelar uma proposta que tem mais anos de duração. Faltou discutir melhor no bastidor antes de jogar isso para a torcida, antes de mostrar, né? Porque isso, de alguma forma, não enfraquece também esse processo de articulação e até de entendimento, compreensão das pessoas sobre o planejamento do governo para determinadas questões relacionadas à arrecadação no país? Você tem toda razão. A minha impressão é que o ministro Haddad e a ministra Tebet sentaram lá, puseram tudo no Excel lá. Tudo que tem de benefício. Onde é que ele pode aumentar a arrecadação? Está aqui a coluna com os valores. Opa, esse aqui é bom. Põe pra essa caixinha aqui. Aí, a segunda consideração é onde é que vai ter menos barulho. Por exemplo, setor de eventos é meio desorganizado, isso aí foi feito na pandemia, não tem bancada forte como a bancada do agro. Ah, então vamos atacar aqui, que dá pra recuperar tantos bilhões. É uma lógica ilógica, porque é óbvio que é ir pra cima do aumento da arrecadação e ver qual que tem menor resistência política. Mas não é assim que se governa. Entendeu? Esse é o ponto que eu sempre falo. É um governo que só pensa no aumento da arrecadação e não olha como reduzir o custo da máquina estatal. Isso seria um meio pra mostrar, nesta hora, por exemplo, num país que gasta 550 bilhões de reais por ano com subsídio, vamos fazer o critério aqui, a partir do próximo ano vai ser orçamento base zero com subsídio. Eu quero saber quanto é que é o retorno social de cada real gasto com subsídio. Você cria um critério, mas você não dá susto, você não passa a perna em alguém, você não está acabando com subsídio esse ano, mas você está dizendo qual é a regra do jogo daqui pra frente e comprova que o dinheiro que eu estou dando pra você está sendo bem usado. É assim que tem que fazer. Fala, Segredo. Eu acho que gosta de apanhar em causas perdidas alguma parte do governo, porque marco temporal, a desoneração, o Percé, eu não vou contar porque não estamos num programa que seja pra isso, mas a audiência, busque a piada do caçador e o urso, é mais ou menos por aí. Então, insiste de novo nessa questão e aí tem outra situação que é a não avaliação do custo político que isso vai trazer em função do teórico benefício econômico que está pleiteando. Desoneração, tudo bem, vale a pena, é uma grana muito grande e tal, mas quando você avalia o Percé, você fala, por que isso? E por que sempre, e aí é uma questão também do DNA do governo, não imaginar, que não é somente ver aonde que eu tiro alguma ajuda que possa estar dando para algum setor, se não na contrapartida, como que eu faço para diminuir o gasto público e não tem nenhuma linha do Excel que muito bem mencionou o Dávila que diga diminuição do gasto, nenhuma. Fala, Piperno. Não está havendo nenhuma menção a diminuição do gasto aí, só aumento da arrecadação e como fazer isso? Eu já citei aqui algumas opções de corte de gasto e algumas que foram inclusive adotadas e tal, mas voltando à questão do Percé, eu, no começo, eu achei que era uma batalha perdida, o governo politicamente errou, mas como ele enviou três medidas simultaneamente, o Percé foi só uma delas, para mim estava muito claro que na verdade o governo fazia aquele barulho todo para tentar salvar o Percé e o Percé, de fato, ele acabou tendo uma reação talvez muito maior, uma reação de autodefesa, muito mais estridente do que o governo imaginava, porque, de fato, embora, no caso do Percé, já seja evidente que esses setores acabaram se recuperando, também é verdade que tinha lá um prazo vigente, então o governo ia mexer em algo que ainda estava valendo, aí era erro dele. Na desoneração, eu diria que foi malandragem dos setores beneficiários que, opa, esse negócio está tão bom que eu não quero que caia nunca mais. E eu tenho certeza que quando acabar esse novo prazo aí, eles vão trabalhar para renovar, ad eternum, esse negócio. E vai ser muito difícil cair algum dia. Até porque, no caso da desoneração, ainda tem uma outra coisa interessante. Alguns setores, vamos pegar um aqui aleatoriamente, a indústria automobilística, por exemplo. A indústria automobilística também está beneficiada desse novo plano da indústria aí, então eles vão acumulando vantagens. Então, eles têm a desoneração, eles têm esse apoio agora que, enfim, o governo vai conceder de acordo com o novo plano da indústria. Então, eles vêm acumulando uma série de coisas ao longo do tempo e você incorpora essas vantagens em favor desses setores e as vantagens não vão cair nunca mais. Quer acrescentar algo, Gugani? Olha, o que eu quero acrescentar aqui, concordo com o Dávila, que na equação do governo, que é a equação de superávit primário, ou seja, o resultado é igual a arrecadação menos o gasto do governo excluindo as despesas com juros, o governo não sabe o que é esse gasto, ele simplesmente não sabe, ele não enxerga aqui, não sabe, está congelado, está dado, né? E aí ele só mexe aonde? Ele só consegue enxergar na arrecadação. Agora, daria para fazer muita coisa? Eu vou trazer aqui um exemplo, o governo anterior, gasto com funcionalismo público, que é muito pesado na máquina pública, diminuiu 10,5%, e agora, seu Piperno, voltou a aumentar, não, porque cortou privilégio também, porque enxugou a máquina, porque enxugou a máquina, não recontratou, foi enxugando a máquina. Esse governo aumentou em 1% o quadro do funcionalismo. Então, vai enxando a máquina, vai enxando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cortar daquele jeito que eles fizeram é fácil, congelar os salários por nove anos. Mas teve uma pandemia, no contexto. Aí é fácil. Tem duas coisas que o governo pode fazer para cortar gasto público de uma maneira efetiva. Primeiro, uma seria uma medida absolutamente popular, acabar com os supersalários. Economia de mais de 3 bilhões de reais. Está pronto para ser votado, já foi votado na Câmara. É só o governo fazer um pouco de força, desengavetar isso lá do Senado e colocar para votar. São mais de 3 bilhões de reais. É uma brincadeira que não faz um negócio tão óbvio e que é popular, que ninguém aguenta ficar pagando o supersalário, principalmente do judiciário, que é uma vergonha. Acabar com o quinquênio, quarteno, licença, tem que meter a tesoura nessas bandalheiras. Isso é benefício indevido, isso é mau uso do nosso dinheiro, isso é alimentar uma elite do funcionalismo público que ganha muito acima, mais de 60%, acima da média do salário da iniciativa privada. Não pode tolerar isso. Então, o governo poderia fazer isso, faria um enorme bem às contas públicas, mostraria um governo afinado com a população e acabaria com privilégio. Chega de privilégio nesse país. O que foi, Piper? O que você discorda? Veja, não é que eu discorde disso, tem que cortar isso mesmo. Eu falo isso toda hora aqui. Mas veja, esse é um projeto que o Senado tem que votar, não é o governo que tem que votar. Não, mas o governo pode fazer força, não é, Piper? Não está fazendo nada. Não, mas o governo não. O jeito que ele está fazendo força para camargo o Pé, você não vai fazer força para desengavetar. Mas o governo, inclusive, ele vai apresentar agora um projeto de reforma administrativa que, no caso dos supersalários, ele é até mais duro do que esse aí. Mas já está... Esse aí economiza três. O governo vai economizar mais. Isso é o que eu falo, que é a falsa procura. O negócio é o seguinte, já tem um projeto votado na Câmara, só precisa votar no Senado. Economiza três bilhões e meio. Quando vier a reforma administrativa, você faz um segundo corte. Mas agora, você deixar de fazer uma coisa, porque você quer falar que vai jogar num outro projeto, isso é demonstração que você não quer fazer. Esse é o ponto. Não, vai fazer até mais duro. E dá pra privatizar um monte de empresa aí que não dá lucro, que é cheio de cabide de emprego. Dá pra enxugar, assim, essa máquina pública. Esqueça isso, Alan. Não vai... E a segunda coisa... Não funciona. Não, o governo já... Já fez leilões de concessão do bom de coisa. A segunda coisa que já está acontecendo no Brasil de uma forma muito vagarosamente, começou lá no governo Bolsonaro, lá até com... no Ministério do Paulo Guedes, lá com o Paulo Ebo, tocando, que é a digitalização do governo. Por que que digitalização de processos, coisa tão importante? Porque dá pra você enxugar a folha. Dá. Dá pra enxugar. E muito. Isso, estão usando inteligência artificial do INSS agora. Pra cortar. E já cortaram um milhão e oitocentos mil benefícios agora, de um ano pra cá. E pra vocês terem uma ideia de como essa digitalização está ajudando a revolucionar a administração pública em vários lugares do mundo, hoje, o número de funcionários públicos hoje caiu pro quase o nível de 1960 nos países da Europa. Porque tá caindo, não precisa contratar. Você tá tendo digitalização, você tá tendo melhor qualificação dos bons funcionários, e você vai diminuindo o quadro. Então, o Brasil precisa avançar na digitalização pra reduzir o tamanho da máquina pública, e precisa acabar com o privilégio. eu queria ver um político corajoso que dissesse que ia acabar com todos os privilégios. é um absurdo isso no Brasil. Não dá pra sustentar um Estado com tanto privilégio pra elite do funcionário do público. É bom enfatizar essa palavra, elite do funcionário do público. Não é qualquer funcionário do público, não. eu queria dizer também. Arremate, Piper. O Dávila, ele é articulista do jornal Estado de São Paulo, que acho que foi na última sexta-feira, inclusive, uma matéria de capa sobre esse projeto de reforma administrativa do governo, pra mexer exatamente, principalmente, com super salários. porque essa é uma conta que tá muito pesada. Agora, aí, Dávila, tem um outro problema. Quem atribui esses aumentos salariais, por exemplo, ao judiciário, é o próprio judiciário. E o que é um problema porque... É isso que tem que ser. O aumento no Supremo acaba elevando, vira uma referência e leva de uma maneira escalonada. Tem que enfrentar. É uma coisa... Como é que a Constituição determina que tem um salário máximo que é o do Supremo lá e você fica inventando o quinquênio, tem licença-prêmio, como é que um juiz, um cara do tribunal no Rio de Janeiro tem 360 dias de férias pagas? É uma vergonha. É um esculacho, gente. Não pode ter isso no Brasil. Isso é um absurdo. E estamos falando de um salário de 41 mil e pouco. É brincadeira. Já é muito mais do que suficiente. Não haveria necessidade alguma de qualquer outro benefício em relação à questão salarial.